Olá, olá, tudo bem com você? Maravilha, então! Vamos falar de Zoom no seu celular, Zoom no meu celular, Zoom em qualquer lugar do mundo, Zoom é um aplicativo muito leve, muito fácil de instalar, roda praticamente em quase todos os celulares, em qualquer computador, tablet, em qualquer tecnologia, então, hoje quando a gente tá com essa tendência de isolamento social, quando a gente tá em 2020, coronavírus e tal, e essa é uma ferramenta que você pode fazer venda, você pode fazer aula, você pode administrar, você pode fazer uma chamada de áudio, chamada de vídeo, fazer o que você quiser através do Zoom, uma mega de uma ferramenta que tá crescendo muito, e você pode utilizar ela gratuitamente, exatamente! Claro, tem algumas limitações, até uma reunião, uma sala de uma reunião até 100 pessoas, você pode fazer gratuitamente, então veja só, isso é até, eu vou mostrar aqui na tela, na prática, como você vai utilizar, eu digo assim que são três itens básicos que a gente precisa saber antes de entrar no Zoom, entrar numa palestra pra falar com alguém, pra participar de uma reunião, participar de uma live e tal, é primordial pra não atrapalhar o palestrante, o anfitrião, quando ele tá fazendo, eu vou te mostrar literalmente na prática, no meu celular, como você faria, então, pra entrar numa reunião já desabilitando, então você vai clicar aqui em Zoom, obviamente, né, vai clicar no Zoom, né, eu já tenho o link aqui de uma reunião, uma reuniãozinha de teste, coisa muito rápida aqui, ó, veja só, eu já tô entrando, né, você vai se identificar, obviamente, se identifique, é muito importante você se identificar, palestrante, poder te chamar se ele precisar, se identificando, lógico, logicamente, então, veja só aqui, então, provavelmente o áudio ficou mais baixo, não se desespere, não é defeito no vídeo, não é defeito no seu celular, não, levanta o volume, coloca o fone de ouvido e tal, porque o Zoom, ele usa o microfone do meu celular pra ele fazer esse vídeo que eu tô fazendo aqui, então, beleza? Então, assim, um ponto básico, primordial, quando você entrar numa reunião e você tá só ouvindo, tá como ouvinte, verifica aqui, abaixo, né, é, abaixo do celular, bem no cantinho do vídeo, embaixo, esquerdo, tem um microfoninho vermelho, tá conseguindo visualizar? Vermelhinho, beleza. Vermelhinho tá inativo. Quando eu ativo, então, Adir? Quando que eu percebo que o meu microfone tá ativo? Obviamente, quando ele não tiver vermelhinho, nesse momento, agora, ele tá ativo, e agora eu vou desativar, percebe que ele vai ficar vermelhinho, desativado, beleza? Então, isso é muito importante quando você entrar numa reunião, mantenha desabilitado, a não ser que você for falar com uma pessoa, quer chamar alguém da reunião, tá, em 50 pessoas numa sala, e você quer falar com alguém, então, esporadicamente, você aciona, fala, blá, 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 né, e aí você desabilita, por causa do que que eu falo isso? Os ruídos. Se tiver cachorro do vizinho latino, se tiver o vizinho pregando, cerrando, alguém da casa tá batendo uma panela, o áudio é iminente. Detalhe, a maioria das... ou seja, são gravadas e isso vai ficar, ou seja, pode virar uma gafa, então, na verdade, um descuido, um leve descuido. Então, a gente vê cada coisa aí nessas reuniões aí, que é online, então, isso é alerta, né, pra você. Ah, como que eu deixo a minha câmera pras pessoas poderem me enxergar? Ó, do ladinho do microfone, abaixo, bem do ladinho, tem uma camerazinha, ó, desabilitada, sumiu o Adir, percebe, ó? O Adir, apareceu o Adir, olha aí, então, você, do lado aqui, você monitora essas duas ferramentas, muito importante, é só, às vezes, não tá aparecendo na tela, você dá um clique na tela, ó, cliquei, apareceu, ele vai sumir, com o tempo ele some, é normal, é natural, isso pra quê? Pra deixar a reunião mais, um slide, por exemplo, muito mais claro, muito mais prático, né? Vamos ver outro detalhe em cima, bem em cima, no cantinho superior esquerdo tem um alto-falantinho, veja só, um alto-falantinho, nesse momento ele tá ativo, ou seja, eu tô ouvindo a pessoa falar, ah, tem alguém falando aqui em casa e eu não quero escutar o palestrante falar, eu simplesmente dou um clique, veja só, ficou um xizinho, aí o palestrante parou de falar, não escuto mais nada, aí eu ativo novamente ele, muito simples. E outro detalhe muito interessante, mega interessante, então, que seria abaixo, bem no cantinho direito, bem no cantinho inferior direito, veja que tem três pontinhos, tá escrito mais, bem abaixo da minha camerazinha, bem abaixo da minha câmera aqui, tá vendo três pontinhos, olha aqui, eu vou clicar nele, veja só, de cima pra baixo aqui, desconectar áudio, levantar a mão, isso é mega, mega, mega importante você saber isso, porque você levanta a mão, o palestrante vai ficar, vai observar que você quer fazer uma pergunta, ou você quer falar, então ele vai direcionar o assunto pra você, entendeu? Olha só, quando eu pressiono aqui, eu levantar, a segunda opção de cima pra baixo, levantar a mão, automaticamente fica uma mãozinha no meu celular, e lá no palestrante também fica uma mãozinha, falando que o fulano quer falar com o palestrante e tal, então ele pode direcionar, né? Ah, tá, beleza, alguém já falou a minha pergunta, eu não quero mais que a minha mãozinha esteja levantada, eu pressiono novamente nos três botõezinhos, nos três pontinhos abaixo do cantinho, veja só, e eu baixo a mão de cima pra baixo, desconectar áudio, baixar mão, e a mãozinha literalmente some, muito fácil. Então algumas coisinhas basiquinhas, basiquinhas, que a gente precisa entender na hora de entrar numa live, entrar numa reunião, beleza? Eu vou gravar, eu já gravei um vídeo aqui, de como você acessar, como você instalar no Android e tal, já tem nesse canal, e eu pretendo gravar outro vídeo, como você compartilhar a tua tela, fazer uma palestra, você palestrando através do seu celular, compartilhando a sua tela, compartilhando o slide do seu celular, pra uma reunião de 5, 10 ou até 100 pessoas gratuitamente, beleza? Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, um grande abraço, bons negócios pra você, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!